Bom galera, aqui é um vídeo rapidinho aqui pra mostrar pra vocês sobre as minhas quests no jogo Arcane Quest, tá? Pra quem não sabe, o Arcane Quest é um jogo muito, muito bom pra celular e ele tem várias versões e em algumas delas você pode criar aventuras completas, você pode criar o lore, a história e eu tenho uma trilogia nesse jogo e eu vou mostrar pra vocês como achar a minha trilogia então a primeira coisa é baixar o jogo que tem, tem várias expansões, tem várias sequências do Arcane Quest aqui tem as minhas aventuras, é o Arcane Quest HD então você vai lá na Play Store, digita Arcane Quest e vai achar esse aqui, não sei se vai dar pra dar zoom, não dá Arcane Quest HD, no caso aqui o meu já tá instalado, vocês instalem, ele é gratuito ele é 100% gratuito, aí depois que você instalar, você vai abrir ele, ele vai tá aqui nessa deixa eu baixar um pouquinho que ele tem uma música um pouco alta então aqui tem Aventura, Load Game, Marketplace e Arcane Quest você vai clicar aqui em Adventure, que é Aventura e aí, aqui tem as aventuras que eu já baixei, você vai aqui do lado, tá vendo ali do lado direito no alto da tela Download Quests, você vai clicar ali e aí ele vai entrar em contato com o servidor e aí tem várias Quests pra você baixar então aqui, as que você já tem baixado, já vão estar no seu celular como eu já instalei, olha só, tem várias, inclusive tem, olha só, tem outras em português como essa, Goblins Demoníacos, que é do Tiago, Tiago Alves, essa eu já completei várias vezes e aí você só encontrar o nome das minhas aventuras qual que é o nome das minhas aventuras, olha só então, a primeira que eu fiz foi essa daqui, ó a Masmorra de Murnassum então você vai lá no Download Quest e vai no Masmorra de Murnassum esse é uma delas o próximo é a Fuga do Castelo não, desculpa, desculpa é a Fuga do Castelo da Bruxa Sombria Fuga do Castelo da Bruxa Sombria então, a Masmorra de Murnassum é a primeira a segunda parte da trilogia é Fuga do Castelo da Bruxa Sombria e a última parte é a Ruína Perdida de Avernon então, essa é a trilogia elas podem ser jogadas em qualquer ordem não importa qual que você joga primeiro elas se passam no mesmo mundo mas são em momentos diferentes, quests diferentes, tá bom? e tem um lore bem legal, ó a Masmorra de Murnassum ela tem 4 níveis ela é uma dungeon com 4 níveis a Fuga do Castelo da Bruxa Sombria é menor ela tem 3 níveis e a Ruína Perdida de Avernon é uma dungeon que tem 5 níveis todos eles são num crescendo então, os primeiros níveis são um pouquinho mais fáceis conforme você vai passando de nível da Masmorra vai ficando bem difícil e a última fase é um desafio então, é isso, gente espero que vocês baixem aí esse é um jogo muito legal esse é um jogo que ele tenta simular o Hero Quest de uma forma digital e ele faz isso muito bem então, quem tá na vibe do For The Quest, por exemplo vai adorar que isso daqui basicamente é uma aventura de For The Quest no seu celular tá bom? então, a gente se vê até mais